Eu vou mostrar para vocês que eu vou arrumar a minha maletinha, essa maletinha aqui é a minha maletinha de vendas, tá bom? Já eu vou, mãe. Agora eu vou mostrar o que eu terminei de fazer, olha, vou por aqui, e são as minhas encomendas. Eu faço isso aqui, eu coloco o coraçãozinho por baixo, e ponho aqui, nesse papelzinho aqui, certo? E venho aqui, eu coloco aqui, ó, florzinha com florzinha, vou colocando. As que não amassam, você coloca tudo por cima, ó, vem vindo assim, essas não amassam. E agora, finalmente, eu vou colocar os lacinhos desse lado aqui, ó. Esse também não amassa. Os lacinhos, finalmente terminei os lacinhos, que eu tinha feito os vídeos para vocês, começando a fazer, e eu terminei. Olha que chique. Então, é... Coloco eles assim. São encomendas. Esse daqui é um bico de pato também, ó, florzinha diferente. Olha que florzinha mais linda. O bico de pato também. E aqui, mas essa é a encomenda. São todos para uma pessoa só. Agora, eu queria mostrar para vocês um laço, que não tem saída. Fiz esse laço porque uma mulher pediu, mas ninguém compra, ninguém. Já ofereci para tantas pessoas, as outras, vai nos outros laços, mas esse aqui não sai. Mesmo sendo um pedido, a pessoa leva o outro no lugar, mas não leva. Não sei o que que tem nele, ó. Fiz igualzinho, a pessoa pediu. E não levou. Mais lacinhos. Agora, eu quero mostrar para vocês a minha outra maletinha. Ó. Olha que mimo. Lacinho de tecido. Ó. Então, olha essa aqui. Essa daqui é toda costurada na mão. E eu queria pedir para vocês, se vocês gostar, desse um like para mim. E inscrever-se no meu canal. Você que vai vendo aí, já vai se inscrevendo, ok? Aí, eu coloco um saquinho também, assim, ó. Porque vai que uma cliente, alguma mais pessoa pede, você já tem o saquinho. Tá bom? Mas, eu vou apanhar depois, tá? Tá bom? Tá bom?